A minha preocupação específica é pelo histórico das organizações sociais. Por trás delas, o que a gente tem visto, sempre é o tirador de proveito, é a corrupção, é a má versação do erário público, é a má aplicação dos recursos na saúde. Então, esse histórico que a gente vê no Brasil, não é só no Mato Grosso, não é só aqui na nossa região, isso nos traz a preocupação de que possa vir repetir isso aí. A gente fica muito preocupado, e mesmo porque nós temos uma estrutura de saúde aqui em Alto Garças, se ela não é boa, ela é razoável. Agora, se desmanchar uma coisa que funciona com razoabilidade para montar uma outra que você não sabe que vai dar certo, é preocupante. Então, é mais uma preocupação minha essa. O desmonte dessa pequena estrutura que nós temos e atende bem para ver um a outro que nós sabemos se vai dar certo. Bom, vereador, o senhor, após essa audiência de hoje, como que o senhor sai aí, após essa preocupação do senhor? Continua após o senhor ouvir o prefeito, o secretário, como que está? Continua a minha preocupação do mesmo jeito. Eu não sou muito favorável às OS, em função de que elas até hoje nunca me provaram que elas são de credibilidade. Eu pretendo, se for necessário, vou conversar com os meninos, nós marcarmos mais uma audiência. Não adianta a administração vir de afogadilho, querer empurrar isso na sociedade. Ela tem que preparar a sociedade. Ela tem que mostrar quais os benefícios que a sociedade terá com essas OS. E até agora não foi mostrado. Fizeram aí um edital às pressas aí e não consultaram. E essas decisões, principalmente essas decisões polêmicas de grande porte, elas têm que emanar do diálogo, da conversa, do entendimento. E eu não vi isso até agora. Se eu não marco essa audiência pública, tinha vereador, tinha munícipe que nem sabia que ia ser terceirizado a saúde para essa OS. E é importante. O senhor falou que pode haver uma outra audiência. É importante a gente destacar para a gente fechar a participação da população aqui de Alto Gárcio. Essa população tem que participar. E nós fizemos o convite ontem. Fizemos esse chamamento para a população que nos assiste. Fizemos, mas infelizmente, eu não sei se é o horário também, que as pessoas que estão trabalhando, não compareceu ninguém. E depois que tiver efetivada ela, estando boa ou não, a sociedade fica difícil para ela. É reclamar. Mas a gente pretende amadurecer essa ideia. Eu, particularmente, não vou embarcar nela de primeira. Vou amadurecer, vou estudar. Se eu perceber que ela vai trazer benefícios para a municipalidade, eu terei a humildade de dizer, não, sou favorável às OS. Mas, enquanto não vê nada positivo, eu permaneço com a ideia de que as OS não são de grande representatividade para a substituição da saúde. O doutor João nos convidou, juntamente eu, Domingos, a equipe médica, para participar da reunião. A gente ficou muito feliz. O próprio doutor João tem o posicionamento dele. A gente tem que respeitar ele como vereador. Eu, como gestor, eu tenho que procurar o melhor para o município do que vem acontecendo hoje na saúde do Estado. Então, eu tive informações. Quando o domingo veio com a ideia, eu sempre fico com o pé atrás para saber como funciona, aonde tem, como que é isso aí, como que é a OS, os trabalhos. Então, o domingo foi amadurecendo a ideia, foi fazendo estudo, juntamente com vários secretários, e nisso eu passei a também procurar. Não pelo domingo só, que me passou o interesse de trazer uma OS, porque é cansativo, para a administração, tudo para ele, tem dificuldade, não tem tanto conhecimento igual uma organização, uma OS tem, porque ela é uma empresa. Então, ela sabe onde chegar, como melhorar tudo, que nem a ideia de abrir um laboratório. Isso está tudo no plano de trabalho. Então, nós vamos cobrar, que é 24 horas, funcionar um laboratório, melhorar atendimento médico, e essas coisas nós temos que buscar. Está já acontecendo? Está, mas nós podemos melhorar mais. Então, através do OS, isso vai dar mais abertura dos trabalhos da gente. Quando ele questionou onde funciona, que é Alto Araguaia, eu tenho que ir no prefeito. O prefeito Gustavo hoje faz não sei quantas cirurgias, passa de vir 30 cirurgias semanais. Está feliz? Eu fui perguntar. Ele falou, você pode sair na cidade e perguntar. A nossa saúde nunca teve tão boa igual está aqui, depois que eu coloquei a OS aqui. Liguei para Alexandre, prefeito de Campo Verde. A mesma coisa que o Gustavo falou, o que é o negócio? É fiscalizar. Nós não somos fiscalizados no PA 24 horas. Está aí, todo mundo fiscaliza. A própria população é o maior órgão fiscalizador do município. Vai ver como é que se vai melhorar os atendimentos, tudo que vai acontecer. Então, ele falou, tome contato, veja o contrato, que cumpra tudo isso. Então, é um prefeito que já vem trabalhando com a OS. Então, para mim, foi começando a pegar e conversando com quem. O domingo já conversava com os prefeitos. Lá em Torichorel, é um pequeno hospital, pequeno porte, mas realiza muita cirurgia. O que nós temos de alto garcente. Fazendo cirurgia lá, por que nós não podemos realizar aqui? Porque você vê Itiquira, você pega todas essas cidades, ninguém tem uma estrutura igual a alto garça tem. A OS vai vir para auxiliar o trabalho do Domingos, como secretário. Mas nós vamos ter o órgão fiscalizador. Nós queremos que cumpra isso aqui. Cadê o médico aqui no horário? Cadê isso? Nós temos que ter tudo isso aí. Então, eu tenho certeza que vai vir para melhorar. Mas nós temos um contrato, que seja ele de um ano. Se for bem, que prorrogue para mais. Se não for bem, cancela o contrato a qualquer momento. Isso já está tudo no edital. Se não der certo, não deu. Mas, pelo menos, nós vamos ser omissos de tentar uma coisa melhor. Se nós temos condição de melhorar a saúde de alto garça, não sou eu que vou atrasar isso aí. E eu tenho um secretário, eu tenho uma equipe e vi a necessidade de ter uma OS. Eu vou seguir a opinião dele como secretário, porque ele conhece dentro do PA. Eu já não conheço. Eu conheço a parte de fora, que é de correr recursos e buscar quem está funcionando como que é. Eu não quero trazer uma coisa para o município que vai piorar. Eu quero trazer tudo que vai melhorar, entendeu? Então, eu estou muito confiante.